Salve pessoal, sejam bem-vindos, estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês, hoje lhes trago o básico sobre builds. Nós vamos passar nesse vídeo sobre builds de primária, secundária e armas corpo a corpo, armas melee. Eu fiz um post no canal e vocês falaram que era interessante falar sobre o básico. Nós vamos abordar assuntos como chance crítica, dano crítico, tiro múltiplo, danos, mods, o que você coloca nas armas. Um vídeo que vai tentar ser o mais bem explicativo possível para quem está começando ou mesmo para quem está lá naquele mid game que ainda tem algumas dúvidas. Vamos falar sobre diferença entre dano e status. Nós vamos abordar tudo isso. Espero que vocês gostem, espero que esse vídeo seja útil para o máximo de pessoas da comunidade possível e se você gostar não esquece de deixar o seu like, se você não for inscrito se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de Warframe e que estão iniciando nessa jornada. Vamos começar, beleza? Gostaria de começar falando sobre os atributos das armas, o que que você observa aqui na HUD, quando você pega, vai no seu arsenal e vai na parte de aprimorar, seleciona aqui arma primária e vai em aprimorar, vai abrir essa tela, vai abrir essa HUD. O que que você observa aqui? Você observa todas as características da arma, suas características de dano, de munição, de recarga, tudo que você tem a saber sobre ela vai estar aqui nesses números, nessas informações, tá bom? Aqui a gente tem a cadência de tiro, quantidade de tiro por segundo que a arma dá, o tipo de disparo, aqui a gente tem essa arma tem três tipos de disparo, por isso que eu escolhi ela. A gente tem o modo de disparo de rajada, o modo de disparo semiautomático, o modo de disparo automático, vocês podem ver a cadência do disparo automático é um pouco maior. Nós observamos também carregador, quantidade de munição, coleta de munição no caso, que é a taxa de que você pega munição dos drops do chão, disposição riven, que se você não sabe, o riven são esses modos roxos, modos especiais que a gente pode roletar os seus atributos e pegar os atributos para deixar as armas mais poderosas, seu tipo de gatilho, a quantidade de munição máxima que você tenha, precisão, precisão é essa que varia bastante de arma para arma, se a precisão, sua precisão determina o quão reto a arma vai na sua retícula, entende o que eu quero dizer? A recarga aqui, que é em segundos esse tempo, então a gente demora dois segundos para recarregar nossa arma, e o ruído, que aqui quer dizer se a arma faz barulho ou não, isso aqui é para mecânicas stealth principalmente, e temos também a informação sobre o dano dos armamentos. Aqui a gente tem chance crítica, multiplicador crítico e status, fora o colisivo perfurante e cortante. E o que são essas informações? Chance crítica e multiplicador crítico, se trata pessoal da chance que os seus disparos têm de critar, a chance crítica é relacionada a isso, nós temos três estágios de crítico no jogo, do 0% até o 100% de chance crítica, a gente vai obter críticos amarelados, que são 100%, que vão até o 100% da chance crítica, que são o primeiro stack de dano crítico. Depois de 100% de chance crítica, de 100% até o 200% de chance crítica, a gente vai ter o dano alaranjado, os críticos laranja, que são mais fortes do que os os críticos amarelados, que utilizam mais multiplicador crítico, e depois de 200%, acima de 200% de chance crítica, nós vamos obter os críticos avermelhados, que são mais poderosos do que os críticos laranjas. E o que determina? Chance crítica determina se o tiro vai critar ou não, e o seu nível de crítico. O dano adicionado nesse acerto crítico é determinado pelo multiplicador crítico, que aqui a gente tem 3x, 3x, 3 vezes o dano normal da arma, que aqui a gente tem o dano total de 48 por projeto, somando todos os nossos danos aqui, isso multiplicado por 3, mas daí também tem as questões de todas as resistências do inimigo, sua armadura, existem vários cálculos, então você não vai ver um número redondinho na tela, dependendo do bicho que você vai bater, alguns bichos vão tomar mais dano ou menos dano, mas é basicamente isso, o seu multiplicador crítico é o dano que você, é o tanto de vezes que o seu dano é multiplicado quando você crita, sua chance crítica, determina se o seu disparo vai ser, vai critar ou não, a probabilidade disso acontecer, ok? Se você tem de 0% até 100%, no caso a arma aqui começa com 28%, quer dizer que a cada 100 disparos a gente vai ter em média, mais ou menos assim, uns 28 disparos que vão critar e vão critar amarelo, vão estar com um dano amarelado, usando um indicador crítico, e os outros vão ser dano branco, que não é afetado por crítico, que é um dano que não está sendo afetado por crítico nenhum, ok? Como demonstração dessa parte do crítico, nós vamos ver aqui, a arma não tem mod nenhum, esses inimigos são muito resistentes, mas eu quero que vocês orem mais as cores que vão aparecer na tela, do que propriamente o dano. Vocês podem ver que muitos danos nossos estão saindo brancos e alguns deles estão saindo amarelados, esses danos amarelados são um dano que foi crítico. Agora o nosso gato acabou de dar um buff de chance crítica, então nossos tiros estão gritando sempre laranja, um ótimo time para dar o buff, parabéns! sempre laranja! E esse dano branco que está subindo na tela não é o dano dos disparos, é o dano do proc que a gente causou no bicho na parte de status, que eu também vou falar, tá bom? Modificando um pouco a arma aqui, a gente ainda não vai falar sobre os mods do começo, mas já modificando um pouco, a gente pode colocar chance crítica nisso, colocando chance crítica a gente vai ter mais crítico, obviamente, nisso a intenção é que a gente demonstre melhor os próximos níveis de crítico da arma, tá bom? Voltando à explicação, tivemos problemas técnicos, quando você adiciona um point strike de 150%, que dá 150% de chance crítica, você não está adicionando esse número de 150% à sua arma, você está pegando o valor base dela, que é 28%, e adicionando 150% a mais deste valor à arma, ou seja, 28% mais 42%, totalizando 70% de chance crítica, sendo assim, a nossa arma já crita bem mais do que antes, com críticos amarelados, vocês podem ver que a quantidade de amarelo que aparece já é bem maior, e se a gente aumentar mais ainda isso, com mais alguns mods, a gente vai conseguir chegar nos próximos levels, a gente pode colocar, aqui a gente já tem 121%, a gente já vai conseguir alguns laranjas, a gente pode colocar isso daqui que vai melhorar a nossa passiva, não se preocupem com os mods que eu estou colocando, só pensa na chance crítica no momento, tá bom? e também vamos colocar o mod especial dela para aumentar mais ainda, agora vocês vão ver que nossos críticos, nós vamos pegar várias cores, aí ó, já aparece críticos laranjas, e agora está aparecendo críticos vermelhos, porque a nossa chance crítica está sendo muito, muito aumentada, graças ao mod de ampliação da Tiberon, agora a gente está gritando praticamente, quase só vermelho, ou seja, nós estamos com mais de 200% de chance crítica, e o dano, como vocês podem ver, aumentou muito, aumentou bastante o dano, comparado com o que a gente estava testando quando estava só no amarelo, claro que eu também coloquei um modzinho de tiro múltiplo, e isso ajuda no dano também, tá? Minha câmera morreu, mas já voltou, tudo bem, tudo bem, exemplificado essa coisa da chance crítica, vamos passar agora para o status, o que que é esse status aqui, 20%, quer dizer que tem 20% de chance de algum dos danos da arma que a gente está equipado aqui, que no caso ela vem default com colisivo perfurante cortante, que são danos físicos, né, que a tem 20% de chance de a gente aplicar um efeito de status de algum desses danos, e cada dano no jogo, seja ele físico ou elemental, ele vai ter um efeito diferente de status, status e dano são coisas diferentes, cada tiro da nossa arma é garantido, é totalmente garantido que a gente vai causar todos esses danos e a gente vai ter um total de 48 de dano nos nossos disparos, ok? se a gente colocar elemento, a gente pode colocar aqui, por exemplo, dois modos de double stat e adicionar aqui, sei lá, um viralzinho, a gente tem o elemento viral, o elemento viral quer dizer que só quando procar o status o viral vai causar o dano? Não! O dano de viral e o status de viral são duas coisas diferentes, a chance de status só vai afetar a probabilidade de um proc, de um efeito de status aparecer, aquele 57, aquele dano de viral, ele vai estar presente em todos os disparos da arma, independente se a chance de status fosse 0 ou 100%, beleza? Dano e efeitos de status são diferentes, e como eu disse, cada efeito de status, de cada dano, tem seus próprios efeitos diferentes, por exemplo, o viral aumenta o dano que os inimigos tomam, o viral aumenta o dano que o inimigo toma na vida até um total de 325% com o máximo de stacks que o viral pode causar. O efeito de status cortante, ele ignora temporariamente a armadura do inimigo e vai fazendo ele sangrar, vai dando dano nele ao longo do tempo, vai ticando dano, fazendo ele ter uma espécie de hemorragia. Muito bom contra a armadura, o efeito de status cortante. O dano é uma coisa, o efeito de status é outra. Existem status, efeitos de status que vão causar dano por segundo, existem efeitos de status que vão causar nerfs, existem efeitos de status que vão causar controle, existem efeitos de status de vários tipos, de cada elemento, de cada dano, existem coisas diferentes, a gente pode fazer um vídeo só falando de cada efeito de status do jogo. Mas uma coisa que é importante que eu vou reforçar, os danos da arma vão ser aplicados, mesmo ele sendo elemental ou físico, em todos os tiros, o status, a chance de status só fala sobre a probabilidade de um desses danos aplicar um efeito de status no inimigo, no tiro, ok? Outra coisa que é importante ressaltar é que a gente tem aqui 44% de chance de status. 44% de chance de um efeito de status ser procado por tiro, ok? Pode procar mais de um, pode haver vezes que você vai atirar, vai procar dois, beleza. A ordem disso é a seguinte, quanto maior o dano, quanto mais em evidência ele está na sua build, no caso, qual é o dano que está com maior evidência aqui? É o nosso viral, porque ele está com 57, ele está com 57, que é um número maior do que esses outros aqui, ou seja, o viral é o dano que tem a maior probabilidade de ser aplicado no mob. Se a gente pegar, fechar aqui e atirar no bicho, a gente não tem mais a chance crítica, a gente não tem mais as coisas, e vocês podem ver que a gente está aplicando efeitos de status. Ó. Vocês estão vendo o viral procando? Vamos tentar nesse aqui, ó. Os danos físicos, eles têm uma probabilidade maior de aparecerem, mas como o viral ele está em evidência, vocês podem ver que ele aparece bastante, ó. Ó. Como a gente tem três danos físicos, eles ainda aparecem com frequência, mas ó. Olha lá os stacks virais, como vão. E daí o inimigo vai tomando mais dano conforme o viral vai afetando ele. O corte dá dano por segundo, o perfurante aumenta a chance que ele toma, nerfa ele. E daí, vamos indo, ó. O dano físico tem um pouquinho... Ele é um pouquinho chatinho, porque ele tem uma probabilidade maior de aparecer, mas como a gente tem bastante viral, ó, o inimigo toma bastante proc viral, ó. Beleza. E quanto mais chance de status, mais status você procura por tiro. Você pode colocar vários mods, várias coisas que vão dar efeito de status diferente, ó. A gente pode encher a build com efeito de... com chance de status, ó. A gente pode colocar mais do stats, ó. A gente pode colocar bastante coisa. A gente já tá aqui, ó, com 84%. Agora a gente tem dano de radiação, tem dano de viral. Se a gente for atirar no bicho, ó. São vários status aparecendo na cabeça dele. Vocês podem ver aqui os elementais, como eles estão em evidência. Eles aparecem com maior frequência, ó. Mas a gente tá procurando praticamente tudo. E vocês podem ver também, na parte do dano, quando o dano é mostrado na tela, tem um símbolo do lado dele. Quando tem um símbolo do lado dele, quer dizer que aquele tiro procurou aquele efeito de status. Beleza? Nessa parte, o tiro múltiplo é importante. E é a próxima coisa que a gente vai falar. Falamos sobre os efeitos de status, sobre chance de status. Se você ainda tiver dúvidas sobre isso, deixa nos comentários. Pode voltar o vídeo um pouco. Deixa nos comentários e a gente responde. Agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre o tiro múltiplo. Ah, Heizk, o que significa tiro múltiplo? O que é o tiro múltiplo? Muita gente tem dúvida disso. Tiro múltiplo, pessoal, é um atributo que você coloca na arma. Quando você aplica numa arma que não tem tiro múltiplo padrão, que normalmente só parecem escopetas e esse tipo de equipamento, vai desbloquear esse atributo. Tiro múltiplo é o quê? Número de instância de dano disparada por tiro sem consumir munição adicional. Cada instância de dano tem a sua própria chance de aplicar crítico ou efeito de status. Está falando de um jeito bonitinho, mas o que isso é no modo curto e grosso? Tiro múltiplo mais tiro por vez. Como a gente colocou aqui um mod, Vigilante Armies, que tem 60% de tiro múltiplo, agora a gente tem um tiro múltiplo de 1.6. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada vez que eu apertar o gatilho, eu tenho 100% de chance, é garantido que vai sair uma bala dele, mais 60% de chance de sair mais um disparo. Ou seja, eu tenho 60% de chance de ter dois disparos ao invés de um só. Com dois disparos, cada projétil desse sendo afetado pela chance crítica, dano crítico e status de maneira independente, a gente pode fazer mais efeitos de status sendo aplicados no alvo, mais danos sendo aplicados no alvo. Então tiro múltiplo é um efeito muito bom, é um dos atributos mais fortes para armas primária e secundária. Quanto mais tiro múltiplo você coloca na arma, mais dano, mais dano você vai dar. Tanto que aumenta o dano total aqui, você pode ver que quando você vai adicionando tiro múltiplo, você aumenta o dano total. E maior é a sua chance de procar efeitos de status, porque quanto mais projéteis, mais a sua chance de status vai ter a probabilidade de procar todas essas coisas. Com 2.4 de tiro múltiplo que a gente tem ali com esse mod que a gente colocou, agora é garantido, a gente tem 100% de certeza que vai sair dois tiros da arma, porque a gente já passou de 200% de tiro múltiplo, 2.4 já é mais de 200%, e a gente ainda tem 40% de chance de sair três tiros. Ou seja, um de tiro múltiplo, um tiro garantido, de um a dois, você tem a probabilidade de ter dois tiros. Três tiros, dois de tiro múltiplo, dois tiros garantidos, dois a três, você tem a probabilidade de ter três tiros. Três de tiro múltiplo, três tiros garantidos, e assim por diante. Aqui em 2.4 a gente tem dois tiros, mais 40% de chance de ter um terceiro. Então é muito positivo que você coloque isso na sua arma, e colocando tiro múltiplo, a gente tem esse efeito aqui. Que o gato buffou o crítico, então o crítico vai estar alaranjado, mas não se preocupe com isso, tá bom? A gente vai ter muitos efeitos de status na cabeça do bicho, muitos tiros, vocês podem notar que a quantidade de números que estão subindo na tela é bem maior do que quando a gente não tinha tiro múltiplo na arma. E a quantidade de efeitos de status que estão sendo procados também é muito maior do que a que a gente estava usando antes. Tanto que o inimigo até morreu, sendo que a build nem era pra matar ele. E aqueles mods que eu coloquei, eles ativam conforme você vai ganhando eliminações. Ou seja, a gente está aumentando o dano que esse inimigo está tomando só de matar. Agora que o gato não buffou, vocês podem ver melhor. Olha a quantidade de efeitos de status que a gente está aplicando por causa do tiro múltiplo. Bele! Dito isso, só tem mais uma coisa que eu acho que é importante frisar sobre o dano. Tem muita gente que tem dúvida sobre os mods de dano, dano de dano, dano direto e os mods de dano em facção. Quando você coloca um mod de dano direto, o que ele faz? Ele pega, e aqui o Serration, o Full, ele dá 165% a mais de dano. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai pegar esses valores dos danos que a gente tem na nossa arma, de todos os elementos, todos os danos físicos, e vai aumentar eles em 165% a mais. Ele vai adicionar dano para esses elementos dentro da nossa build, dentro da nossa HUD. Tudo bem? Porém, todavia, quando a gente coloca um mod de Prime e de Smite, um mod de dano em facção ou algo do tipo, ele não aparenta na nossa build. Tanto que se eu fizer isso aqui, ele não muda nada na nossa HUD. Por que isso? Porque os Primeds, ou os mods normais de dano em facção, que é facção específica, corrompido, grineer, corpos, infestado, eles atuam de maneira diferente. Ah, como assim? Esse dano é calculado ao fim do disparo. Tem tipo uma condição. Você atira no inimigo, vai todo o seu dano, se o tiro critou ou não, multiplicador crítico, status, qual status, vai todos os cálculos. E ao final, tem o termo. Se o inimigo for um corrompido, tudo isso que aconteceu, todo o dano da sua arma, tudo que foi afetado no teu projétil, que ia dar dano naquele inimigo, é aumentado pelo mod de dano em facção. Então, ele não aparece na HUD, mas ele causa um efeito real de aumento de dano. Enquanto o Serration e outros mods vão aumentar o dano direto na HUD, que vão ficar visíveis pra você ver que aumentou, os mods de dano em facção não são assim, porque eles são calculados ao final lá, eles não vão aparecer na HUD. É algo mais que você tem que testar pra você ver como funciona, mas que eles aumentam muito sim o dano da sua arma. Inclusive, eles aumentam mais do que o próprio Serration, porque esse 55% é tudo que tá sendo afetado no projétil, joga isso e aumenta em 55%, ou seja, é um aumento bem significativo. A gente pode ver que a arma, sem mod nenhum, ela dá por volta de 4 de dano e 16 quando crita ali na cabeça do bicho. Se a gente pegar e colocar o mod de dano em facção dos corrompidos, esse dano vai aumentar. Vocês vão ver aqui, ó, que esse dano vai aumentar, ó, quer ver? Ó, esse daqui, ó, lá, foi pra 25, ó, tá vendo? O dano aumentou. Então ele aumenta o dano, só que ele não aparece na HUD. Mesma coisa, de maneira parecida, na verdade, acontece com os mods Govanized Savvy, ou Aptitude, no caso. Por quê? Porque esse mod, ele vai te dar dano direto pra cada tipo de efeito de status afetando o alvo. Esse mod, o E-Condition Overload, funciona dessa forma. Eles não aumentam o dano na sua HUD, mas eles vão aumentar o dano quando você atirar no inimigo e ele estiver sendo afetado por efeito de status. Por exemplo, se eu tiver dois stacks desse mod, ele já tá acumulado duas vezes, cada efeito de status que eu tenho na cabeça do inimigo vai me dar 80% a mais de dano. Ou seja, perfurante e cortante na cabeça do inimigo, eu dou o tiro e eu já tenho 160% de dano adicionado. Se tiver três status, colisivo, perfurante e cortante, já vai ser 240% de dano aumentado, de dano direto aumentado. Então esses mods que não aparecem na HUD, não é que eles não estão aumentando o dano, eles estão. Só que o cálculo deles é fora da HUD. Ele não afeta diretamente os atributos da arma aqui, entende? Eles são condicionados a alguns critérios. No caso desses aqui, de facção, é se a facção é essa daí mesmo. Se for, daí ele aplica. Se não for, não é. Esse daqui tem a condição. Se tiver feio de status na cabeça do inimigo, ele funciona. Se não, não funciona. Beleza? Pois bem, pessoal. A gente falou sobre os danos, a gente falou sobre os atributos da arma, a gente falou sobre várias coisas. E uma última coisa que eu acho importante, principalmente pra quem tá começando, a questão da forma. O que que é a forma? Temos as polaridades de mods aqui. Cada mod tem a sua polaridade, que é essa chavinha, que tá aqui no cantinho dele. Essa chavinha quer dizer o quê? Quer dizer que dentro dos slots da nossa build, tem essas chaves. E se você colocar um mod de chave idêntica, ele vai custar metade do preço pra você alocar. Então, como a capacidade de mod é limitada, você tem 60 de capacidade, quando você tem uma arma que tá sendo afetada por um catalisador, você tem 60. Você precisa das formas, você precisa que os slots tenham a polaridade certa pros seus mods, pra você poder colocar e preencher todos esses slots usando a capacidade. Se você colocar um mod que não é da sua polaridade em um slot que tá formado com outra polaridade, vai acontecer isso. Você vai fazer com que o mod custe mais caro ao invés dele ser mais barato. De 16 pontos, a gente tá gastando 20 pra ele ser equipado. E a questão das formas é o seguinte, você vai aqui em polarização quando você tiver forma, e daí você pode trocar os slots pras polaridades que você quiser colocar, dependendo da sua necessidade. Tá bom? A gente já falou de danos, a gente já falou de chance crítica, de status, falando de vários atributos. Agora, vou tentar passar mais rapidamente sobre mods pra você colocar nas suas armas quando você tá começando a buildar. Pra primária, pessoal, você tá começando ali o seu jogo. Tenta aumentar o dano da sua primária. Ah, como? Coloca lá um Serration, se você já tiver, pode ser o quebrado mesmo, coloca o Serration. Dá uma olhada pra ver se você tem mods de elemento, como é o caso desses mods aqui, como Infetor Eclipse, como é o caso do Hellfire, Cryo Rounds. Daí você coloca esses mods, ó, você coloca danos elementais na sua arma. Danos elementais esses que variam a sua efetividade de acordo com as facções. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, a gente tem um vídeo no canal sobre as facções, os danos que elas mais tomam e tal. A gente tem um videozinho, dá uma olhada lá. Quando você puder, coloca também, que é importante, chance crítica e dano crítico. Claro, se a arma permitir, se você achar que os atributos de chance crítica e multiplicador crítico delas são positivos, coloca chance crítica e dano crítico. É algo muito benéfico e muito importante. Outra coisa, a arma tem muita chance crítica e muito multiplicador crítico. Quer dizer que eu vou ficar focando só em dar muito dano bruto mesmo e ignorar chance de status? Não. No jogo, muitas armas permitem que você faça builds híbridas. Builds onde você vai se aproveitar de efeitos de status, mas também vai se aproveitar de acertos críticos. Então você pode muito bem usar os dois mundos nas mais diversas armas, tá bom? Chance crítica e dano crítico, dano. Daí você coloca também tiro múltiplo. Tiro múltiplo é algo muito importante. Pra rifles é o split chamber, pra 12 vai mudar o nome do mod. Mas o tiro múltiplo é algo muito benéfico, então você procura e coloca nas suas armas, tá bom? Então, quando a gente vai pra secundária, seus atributos de dano, seus atributos de HUD, funcionam da mesma forma que as secundárias. Mas os mods que você equipa na sua secundária são diferentes, são mods pra pistolas. Mas os preceitos pra você buildar no começo é os mesmos. Tenta colocar o seu dano, tenta colocar o seu tiro múltiplo. Se você não tiver esses mods ainda, não se preocupe. Você vai acabar pegando eles uma hora ou outra. Vai colocando um elemento, vai colocando alguma coisa ali, vai fazendo com que sua arma dê mais dano. Colocando chance crítica e dano crítico também, beleza? Porque isso é muito benéfico, muito importante pra você. E chegando nas milis agora. O que é o build na mili quando eu tô começando a jogar? Raizig. Coloca dano, principalmente. Você pode colocar um pressuripoint. Se você já tiver, você coloca o seu pressuripoint. Beleza? Logo mais, você vai desbloquear mods como Condition Overload, que vão dar dano de acordo com os efeitos de status que estão afetando o alvo. É como se fosse aquele Galvanized Aptitude que eu mostrei pra vocês, mas é pra milis. Isso é um mod muito bom. Você vai ter Blood Rush, que vai te dar chance crítica acumulativa com o multiplicador de combo. Raizig, o que é multiplicador de combo? O multiplicador de combo é basicamente esse combo que aparece em cima ali do nome da arma quando você tá golpeando o seu inimigo. Tem um número que vai subindo conforme você acerta golpe e o multiplicador dele vai aumentando. Vai aumentando o seu dano, vai fazendo com que você dê mais dano nos inimigos. E tem muitos mods pra mili que escalam com isso. Entendeu? A cada 5 segundos, mais ou menos, você perde o seu multiplicador crítico. Multiplicador crítico não. Perdão, pessoal. O seu multiplicador de combo. Eu tô usando Escola Naramon, então ele não caiu direto. Mas se você não tiver Escola Atena ainda, se você nem sabe o que é isso, não se preocupe. Que você vai descobrir. Você também vai precisar colocar mods, como é o exemplo aqui desse Gladiator Rush. Mods que aumentam a sua duração de combo. Pra que isso, Raizig? Pra aumentar os segundos que você vai poder manter o seu combo sem estar batendo em outro inimigo. O intervalo de tempo que você pode ficar sem acertar inimigos com a sua mili, mantendo o seu multiplicador ativo. Tá bom? É bem importante. Daí você coloca também elementos que vão ser vitais na sua mili. E também tem a questão das auras, das posturas, na verdade, que você coloca na mili. Ah, Raizig, o que são as posturas? Você tá vendo aqui o jeito que a mili bate? Isso daqui é o default dela. Isso daqui é o padrão. Ela vai bater desse jeito. Quando eu coloco uma postura, eu moldo o jeito que o Warframe usa a arma. Tem dois efeitos, na verdade. Você aumenta a capacidade de mod e você muda o jeito que o Warframe bate. Por exemplo, essa daqui faz o Warframe ter combos diferentes. Agora eu tô rodando a arma com combos melhores. Então, quando você desbloquear posturas, usa a postura na sua arma também, que é bem importante. Tá bom? Coloca também velocidade de ataque. Você não vai ter Prime de Fury no começo, mas você vai usar, por exemplo, um Fury normal, que é um dos modos mais comuns. Você vai usar um Gladiator Vice, talvez. Foca em colocar velocidade de ataque e dano no comecinho. Daí você vai mistando. Com o passar do tempo, você pode ver builds de armas aqui no canal, que a gente tem armas milis, primárias, buildadas, alguns vídeos específicos. E você vai ver uma build um pouco mais bem completa, mais montada. O que você deve fazer. Mas pro começo, eu acho que é isso. E eu falei muito já, mas antes da gente encerrar o vídeo, gostaria de fazer a ressalva da parte dos Arcanos. Pessoal, usa Arcanos pra primária e secundária. Vocês vão desbloquear a chavinha pra desbloquear esse espaço quando vocês liberarem o Percurso de Aço. Ao liberar o Percurso de Aço, vocês vão se preocupar com isso. O que são os Arcanos, Heisek? Arcanos são como se fosse um mod específico, que ele vai ativar um efeito. Na maioria das vezes ele vai aumentar o dano ou algo benéfico dessa forma, com uma condição. Esse aqui é, ao matar inimigos eu ganho dano por stacks, por acúmulos. E esses stacks vão até 12 vezes, ou seja, eu tenho 30% em cada stack. Eu ganho mais de 300% de dano quando eu consigo abater inimigos usando a arma com esse Arcano aqui ativo. E pessoal, eu falei bastante. Foi um vídeo longo, onde a gente mais conversou. Não teve gameplay, mas eu espero que ele tenha ajudado. Se ele ajudou você de alguma forma, por favor, diga nos comentários também. Deixe as suas dúvidas, caso você ainda tenha alguma. Agradeço a você que viu esse vídeo até aqui. Também agradeceria se você compartilhasse ele com seus amigos que jogam Warframe, que estão começando, que tem essas pequenas dúvidas. Vou mostrar também algumas outras peculiaridades no futuro próximo, com alguns outros tutoriais. E para quem não sabe, eu faço lives lá no Twitch, então se você quiser seguir o canal lá, participar de lives ao vivo, falar sobre Warframe e outras coisas, o nome do nosso canal lá está na tela. Muito obrigado de novo por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui! 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 Fui!